Testando roupas no cachorrinho do meu pai Ele odeia roupinha, então eu estava tentando convencê-lo a vir se vestir Tentando convencer que o desfile é legal e que tem muitas roupinhas lindas Primeiro look Primeiro look é esta roupinha Essa roupa ficou muito grande, não deu certo Essa ficou enorme e lembrando que todas são P Segundo look Alguém me ajuda, por favor Também estou grande Ele não deixou-o vestir essa de listras Tentando fazê-lo sair de casa Olhem esse look Se vocês querem parte 2 com os melhores looks, comentem aqui embaixo